Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral né, daquele likezinho lá, eu agradeço E querendo ajudar e se interessando aí pelos vídeos, pelo canal, pelo conteúdo em si Se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Eu venho mostrar pra vocês aqui, como arrancar o motor de arranque da Retro JCB3C Como retirar o motor de arranque, pra você levar pra manutenção, trocar um automático, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês o seguinte, primeiramente vocês pegam o cabo positivo Que pega na bateria, as retas de cavadeira JCB, a de 2010 pra frente, é aqui na frente, a bateria E as mais antigas, a bateria aqui do lado, tá? Vocês ligam o cabo positivo ou o negativo, pra vocês terem acesso melhor pra retirada do motor de arranque Aí igual eu tava falando pra vocês galera, aí vocês vão precisar das ferramentas Chave 12, pra soltar aqui o positivo do arranque, aqui não é 13 nem é 11, é chave 12 Vou mostrar pra vocês, que eu já experimentei a 13, a 11, nada, é a 12 milímetros, tá? Chave 12 pra forchar o positivo aqui, e aqui embaixo é chave 8 Pra forchar o contato, né? O fio de partida do motor de arranque E pra soltar os 3 parafusos do arranque ali atrás, são chave 14 de caixa, tá? Você tem que ter o alongador e tiver essa voltinha aqui, ó Eu não sei o nome dessa chave aqui, né? Esse joelhinho aqui, ela vai auxiliar pra caramba pra você poder soltar o parafuso de trás, tá? São 3 parafusos 14 que seguram o arranque Eu irei tá soltando ali as fiações e vou mostrar pra vocês, tá? Vou botar um pause aqui, já já eu volto, hein? Voltando aí galera, dando continuação, depois dos fios soltos, tá? Aí vocês, pra vocês não perderem as palquinhas, mantém elas no lugar, entendeu? Pra não ter problema Aí vocês vêm com a chave 14 de caixa, com alongador grande Porque o alongador médio não dá, tá? Ele é pequenininho, ele é pequeno pra ler, vou mostrar pra vocês O grande, ó, vocês encaixam lá Encaixam no parafuso, ó E ele fica bem distante pra se trabalhar, entendeu? Se ficar ruim de trabalhar ali, bota um pequeno, tá? Pra dar distância correta pra se trabalhar, tá? Esse aqui, ó, deixa eu botar a pausa Voltando aí, ó, a chave cai e é assim mesmo, cara Cai a gente tem que pegar, tá filmando mesmo com a mão só Não tem como fazer muito bonito não, entendeu? Mostrando pra vocês aqui, ó, a posição como fica, tá? Vocês podem trabalhar aqui tranquilo pra afrouxar O de baixo, vocês podem afrouxar por baixo Tá? E o de trás, tentar afrouxar aqui por cima Vou tá retirando o arranque e mostrando pra vocês Pra mim poder levar no rapaz pra mexer Daqui a pouquinho eu volto aí, galera Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí Mostrando pra vocês Eu já afrouxei os parafusos todos Tô debaixo da máquina aqui Tá? É... Você afrouxa esse último parafuso aqui 14 por baixo, né? Apoie a mão pra poder retirar ele Tá? Deixa eu pra vocês aqui, ó Você apoia a mão Puxa ele pra trás Ele vai sair por baixo, tá? Toma cuidado Tem várias... Várias ações aqui Tubulação, entendeu? A gente tem que tirar ele da melhor maneira possível Tá? Com a mão só fica difícil Aí você tenta tirar... Levar a cabeça dele aqui, ó A frente dele aqui Pra cima Pra ele descer com a bunda pra cá Nesse vão aqui Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Com ele em mãos Aí está, galera Motor de arranque retirado Tá? Mostrando pra vocês Foi retirado Não é difícil Mas você requer um pouco de atenção Das ferramentas Das ferramentas corretas Eu agradeço muito Valeu, galera? Sempre é ajuda Entendeu? Sempre é uma ajuda E... E... Pô, a gente está aí pra... Pra dar dicas Ajudas Entendeu? Porque muita gente Ah, estou com problema no meu arranque Mas, pô, eu poderia tirar e levar pra consertar Como que tira? Tá? Então... Está a instrução aí Mostrando como que se retira O motor de arranque da JCB3C Valeu, galera? Um abraço de seu amigo Carlos Maggioli Valeu, galera? Tamo junto, hein?